Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus aí, Domingão! Hoje é dia 7, 7 do gol, 1 de 2018, já se passou uma semana aí, né? Tão vendo só? O negócio é rápido pra passar. Pessoal, como eu prometi daí, tá aí meu filho Carlos Leonardo, faz assim pra galera. E meu companheiro aí de viagem esse mês aí, vamos mais devagar aqui pra parar de tremer a tela, né? Me acompanhar de viagem esse mês aí, minha melhor companhia, meu co-piloto. Nossa França! Não, 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 tá bom? Oi, irmã! Olha o leão aí, ó, na verdade eu tô aqui, ó. Oi, irmã! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal